Marquei umas receitas pra cabelo, pra tirar a mancha da pele, tal, 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 e aí eu tô lendo aqui pra não poder fazer agora. Vou lavar o cabelo, entendeu? Eu tenho uma ADM, o Gu tá dormindo? Gu, você tá dormindo? Oi, Gu, bom dia. O Zezão também tá aí, véi. Então, tipo, eu já tenho ADM, gente. Então, eu tô precisando de ADM, cara, você tá dormindo aí, cara. Enfim, é, Denis, e aí eu tô vendo aqui, entendeu? Bom dia, Justin. Eu vou preparar esse negócio já pra me aplicar no meu cabelo, que eu vou ter que deixar 40 minutos, aí depois eu lavo os cabelos. Depois eu lavo os cabelos e fico lindo e maravilhoso. Vou fazer minhas unhas hoje, né? Hoje eu vou me produzir toda. Hoje eu vou me produzir toda. Minha unha, essa daqui tá bonita, ó. Tá grande, tá vendo? Agora essa de baixo tá pequena. Vou jogar um Free Fire. Mano, eu não tenho mais pique pra jogar Free Fire, não tenho paciência mais? Bom dia. Eu já dancei, Paulo. Tô cansada. Bom dia, Daniel. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é tudo pra passar no meu cabelo. Ó. Peno grego. Isso aqui é o peno grego. Isso aqui é o alecrim. Aí o hortelã... Tá aqui o hortelã. Hortelã. Não, então. É tipo, eu vou fazer um chá, entendeu, Denis? Eu faço um chá. É como se fosse um chá. E aí eu faço um chá, tal, junto todos esses ingredientes, coloco... Vocês já ouviu falar que água de arroz é bom pra crescimento do cabelo? Aí eu faço com água de arroz, misturo eles todos, aplico no cabelo, deixo 40 minutos, depois eu lavo normalmente o cabelo, faço uma hidratação nisso. Meu cabelo cresceu muito. Eu parei de fazer, meu cabelo tá caindo, véi. Muito, meu cabelo já era pra tá... Se eu tivesse continuado... Era, meu cabelo já tá aqui, eu acho. Mas eu parei. Meu cabelo, ele tava aqui, ó. Aqui, assim, ó. Eu juro pra vocês, meu cabelo tava aqui. Eu comecei a fazer, olha o tanto que cresceu. Aí eu parei, já ouvi falar, Luí Vera. Bom dia, Washington, obrigada, amém. Que Deus te abençoe também. Oi, Zé Paulo. Tô bem, você, Zé Paulo. Gostei dessa dica. Você não acredita? Mano, pode acreditar. Ah, babosa é bom, véi. Puta que pariu, babosa é muito bom. Oi, Bruno. De novo, Bruno. Eu sou de São Paulo, Guilherme. E você? Pode ver mais o meu guarda-roupa. Olha, tá dando mais dentro do meu guarda-roupa. Eu precisava mesmo, era de um borrificador, Guilherme. Obrigado, baby. Obrigado. Obrigado. Oi, Tarly. Apareceu. Oi, Clebinho. Thank you. Thank you, baby. Ah, ele fala em português. Obrigada, então.